Onyx Joy Black 2121 Preto Tenho R$31,500 de oferta, quem vai R$32,00? R$31,50, internet até as 17 horas, próximo lote Fala comigo rapaziada, olha só cara, esse Onyx Joy Black 2021, 2021 Você compraria esse veículo pessoal? Ele estava com 136 mil rodados só, e aí compraria ou não? Deixa aí nos comentários, beleza? O carrinho está bom, está bem conservado, a quilometragem também não está alta, está boa A quilometragem não está alta não Chegou lá um carrinho bom, se tratando de um Onyx aí, melhor ainda 2021, 2021 ficou no repasse para qualquer pessoa chegar lá e dar seu lance E aconteceu isso, pessoal, motor sequinho, sequinho, que maravilha, hein? Aí pessoal, esse carro foi vendido por R$32,000, beleza? Com todas as taxas pessoal, ficou em R$38,000 Ó pessoal, esse banco aí é o banco da própria Chevrolet, tá? Financeira da própria Chevrolet, serviço Chevrolet financeiro, beleza? Então o total aí saiu por R$38,000 Tem umas taxas altas aí na própria Chevrolet, tranquilo? Mas mesmo assim, tabela de R$61.188, olha só Tá bom, né? Fala a verdade Eu achei um preço bom, tá? Mas deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse lote, ok? Peugeot 508, 12, 13, preto, completo, câmbio automático Teu R$32,500, de oferta, quem vai R$33,000? R$33,000, meu arraiz, é o próximo lance, quem me confirma? R$32,500, uma R$33,000, tá lá quem vai R$500,00, tá lá quem vai R$34,000? R$34,000, meu arraiz, é o próximo lance, quem me confirma? R$33,500, uma R$33,500, condicional E aí, pessoal, o que você acha desse Peugeot 508 THP 2012-2013? Cara, o que eu tava pesquisando aí Dessa versão aí, sedã, é um carrinho muito confortável, beleza? E também não perde no quesito de conforto É bem espaçoso ali atrás E também, pessoal, sobre segurança, os airbags dele tem bastante airbags Também com cortina, né? Aquelas cortinas quando o carro bate Por causa dos estilhaços, beleza? Olha só A quilometragem R$123,000 Não é nada pra esse carro Banco de couro Então aí, ó Eu achei bom, cara Eu não curto muito carro francês Mas pelo que eu pesquisei e vi Esse carrinho aí é um dos tops da Peugeot, beleza? E aí, você gostou ou não? Tinha até teto, né, pessoal? Teto solar e tudo Aí, pessoal, agora bora no que interessa Foi liberado como venda por R$33,500, tá? A batida do martelo E IPVA 2023 pago E na hora, né, da soma total Não aumentou tanto assim, não, pessoal Ele ficou com total O total dessa compra ficou por R$36,675 Lembrando que esses carros É carros recuperados de financiamento, tá? E, pessoal, quando você for comprar qualquer carro For a primeira vez É bom ir no presencial, tá bom? Beleza? E aí, pessoal? Bom negócio ou não? Deixa aí nos comentários a sua opinião Sobre esse lote Ok? Kia Cerato 1819 preto Completo câmbio automático Eu R$48,00 de oferta Quem vai R$500,00? Tá lá quem vai R$49,00 Tá lá quem vai R$500,00 R$49,500,00 R$1,00 é o próximo lance Quem me confirma? E R$50,00 eu tenho na internet Quem vai R$500,00? R$50,000 Ô, má R$50,000,00 R$50,000,00 Condicional Kia Cerato, pessoal Kia Cerato Vocês gostam? Vocês têm interesse? Você queria comprar esse carro? Esse Kia Cerato aí, pessoal SX Automático 2018-2019 Ele ficou no condicional Como vocês observaram aí Beleza? Pessoal E vocês sabem que na loop Quando fica no condicional No repasse Dificilmente Não vende E esse aí Não foi diferente Foi vendido Então esse carro Foi liberado Como venda Por R$51,00 E R$400,00 Beleza? E pessoal IPVA 2023 Estava totalmente pago Tranquilo? A tabela fica De R$77,339,00 Então o carro Foi vendido Com todas as taxas Por R$55,000 R$55,470 IPVA de R$77,339,00 Se você quiser comprar Um carrinho desse Numa próxima vez Próxima ocasião E oportunidade Vá no presencial Beleza? Vá no presencial Olha o carro Olha o banco Que está vendendo também Beleza? As condições do carro Você olha no presencial É tudo Beleza? Então foi bom negócio Ou não Já deixa aí Nos comentários Ó o carro Onix Joy R$19,19 Branco R$25,000 O oferta inicial Quem me conferiu R$25,000 Internet Até as 17 Próximo lote Fala comigo Rapaziada Beleza? Olha só Chevrolet Onix 1.0 Joy 2019 2019 Cara Ficou na internet Até 19 horas Até 5 horas da tarde Beleza? Rapaziada Um carrinho aí Que 2019 2019 Que poderia ser seu Você tem vontade De ter um carro desse aí Um Joy Gosta de Onix Joy Poderia ser seu Olha as condições do carro Tem um detalhe ali Para fazer A porta do Do lado do passageiro Traseiro Então tinha Na frente também Tinha um detalhe ali No para-choque Está vendo? Mas é plástico Pessoal Não pode envolver Motor Estrutura Nada Mas plástico ali Tira Coloca outro Fácil Fácil E barato Beleza? Mas vamos lá Esse carro estava com o documento Todo pago A IPVA E tudo mais Tudo paguinho 2023 É claro Você ia precisar só transferir ele Para o seu nome Beleza? Ele foi vendido aí Por 26.500 Mas o total da venda Total Com todas as taxas Por quanto fica? 29.325 Top demais Vamos lá Pessoal Tabela FIP De 51.382 Então um bom negócio Na minha visão Beleza? 20.000 de imagem Na minha mão Para mim Está bom Agora Deixa aí Tem mais de 20 Mais de 20 de imagem Mas deixa aí A sua opinião Sobre esse lote Ok? Ford Focus Hatch 2010-2011 Na cor prata Completo banco de couro Tenho 14 de oferta Quem vai 500 14.500 reais É o próximo lance Quem me confirma? 14.000 Uma Duas 14.000 Internet até as 17 Próximo lote Pessoal Pessoal Mas o carrinho aí É Ford Ford Fox Hatch Beleza? 2010-2011 Não tem kit gás Beleza? E ele está aí Já foi vendido Claro Foi vendido Não Ficou no repasse Até 5 horas da tarde Mas olha O estado de conservação Desse carro Pessoal Isso é uma realidade Muito grande No Brasil Beleza? Assim é só ter coragem De ir no presencial Pessoal Se você tem alguma dúvida Vá no presencial Beleza Vamos lá Você tinha coragem De comprar um carro Desse recuperado De financiamento Beleza? Tinha coragem De comprar ele Por 14.500 Hã? Sim ou não? Beleza Mas com todas as taxas Por quanto fica Essa é a pergunta Lembrando que o IPVA 2023 estava pago Beleza? Esse veículo Com todas as taxas Ficou por 16.725 Tabela FIP De 32.596 Eu compraria Eu Para mim saiu Barato E tem que comprar Assim barato mesmo IPVA 2023 Pago Então Para mim Esse aí Foi um excelente negócio Ok? Fiorino Hardwork 19.20 Branca 87.000 km Rodados Ar, direção Vida e trava Eu 41.5 De oferta Quem vai 42? Tá lá Quem vai 500? 42.500 Eu já tenho Quem vai 43? 43 Tá na internet Quem vai 500? 43.500 reais É o próximo lance Quem me confirma? Eu tenho na internet Quem vai 44? Tá na internet Quem vai 500? 44.500 Eu já tenho Quem vai 45? Tá na internet Quem vai 500? Tá lá Quem vai 46? 46.000 Eu já tenho Quem vai 500? 46.500 reais É o próximo lance Eu tenho na internet Quem vai 47? Tá lá Quem vai 500? 47.500 Eu já tenho Quem vai 48? 48.000 reais Tá na internet Quem vai 48?500 Autorizou E eu vou vender 48.000 Uma Duas 48.000 Vendido E aí pessoal O que falar dessa Dessa Fiat Fiorino Pessoal 2019 2020 Essa foi vendida Beleza? IPVA 2023 Pago E ela foi vendida Por 48.000 Batida Do martelo Cara Quem tá procurando Uma Fiorino Uma 2020 Por quanto você encontra Essa aí na rua? Ponto Você Ó Esses vídeos Que eu faço Por exemplo De Fiorino É específico Pra aquele cara Que quer Fiorino Você que tem que analisar E falar pra mim Cara Foi bom Um bom Bom negócio Isso é um carro É um carro recuperado De financiamento Da pessoa Alguém não aguentou pagar E o banco Pega o que é dela Por direito Então vai lá Pra leilão E quem dá O maior lance Leva IPVA 2023 Pago Ela foi vendida Por 48.000 O total Dessa compra Com todas as taxas Ficou por 51.900 Daí pra frente É o que? Só passar para o nome Mais nada É como se você estivesse comprando um carro Na concessionária Beleza? E isso eu tô falando De carros recuperados De financiamento Tranquilo? E a tabela FIPE 72.220 E aí Foi bom negócio Ou não? Deixe nos comentários Peraí A sua opinião Sobre esse lote Ok? Prisma Joy 19.19 Prata Completa Direção Vida e trava 25.5 Oferta inicial Que me confirma Internet Até as 17 horas Próximo lote Agora Esse Chevrolet Prisma Pessoal 1.0 Beleza? Ele tava com 100 190 96 mil Rodados Ó pessoal A Fiorino Anterior Tava com 89 mil Rodados É porque Acabei esquecendo De falar Beleza? Olha só Esse Prisma 1.0 Joy 2019 2019 Ficou aí No impasse Até 5 horas da tarde Pra quem quiser Pessoal Dá lance E dá lance Olha só O motor Tava sequinho Sequinho Muito importante E a parte Do carro Toda aí Tinha Detalhe 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 Pra fazer Beleza? Por quanto Que ele foi vendido? Foi vendido Por 37.500 Com o IPVA 2023 Pago Com todas As taxas Todas Eu quero saber Encargo 5% Do leio Eu quero saber A taxa de pátio Tudo Quanto Que ficou? Por tudo O cara levou Esse carro Por 30.375 Tudo Tá ruim? Tabela Fica de 53.495 Tá ruim Se tá ruim Não Por favor Se você consegue Comprar Mais barato Claro Muito mais barato É A gente tá sempre Fazendo um live Trocando uma ideia Fala aí Ó Vai em tal Pessoa Ou em tal Sei lá Não sei Aonde você compra Mais barato Do que isso Mas dá uma dica Aí Dá uma dica Pra gente Beleza? Porque O negócio Foco aqui É ajudar Então Se você encontra Mais barato Do que isso É bom Até Dar um conselho Ou ajudar Pra nós Se você dá um conselho Desse pra mim Eu jogo Pro meus seguidores E eles vão Atrás de você Pra ver Onde comprar Realmente Barato Beleza? Isso aí É a lupilelões.com.br Essa lup fica Em Mogi Na Exclusão Paulo Ok